Ah não, não é só a linha não. Ele tá meio cortando, a gente vai voltar lá. Aí amigos internautas. Gente... Olha aí, ó. Bateu forte aqui. Nós estamos aqui na praia de Carobá. Nós estamos aqui. Estou batendo há seis horas da manhã. Estamos aqui a caça aos tesouros. Olha aí, ó. Falando em tesouro, dá uma olhada aí, ó. Chegamos aqui cedo. O sol nem tinha nascido ainda. A gente chegou nesse local maravilhoso aqui. Nessa praia maravilhosa. Fazendo Detecturismo. Achando muita coisa. Pessoal, aqui vem muita gente. Vem muito turista aqui, né? Final de semana. E agora tá chegando as férias. Então isso aqui vai estar lotado. Spinner, né Cameraman? Isso. Olha, é uma spinner muito bonita. Só que essa aqui já era. Não tá travada. Acho que é por causa da areia, né? Oxidou tudo, né? Oxidou. Aí, ó. Uma spinner top. Que balneário bonito aqui. Essa região aqui. Praia de Caio Bá. Aqui pertinho de Matinhos. O lugar recebe muito turista. Isso é bom pra nós aí. A encontrar os tesouros que o pessoal perde aí. Vamos lá, caça os tesouros. O Jack Charles tá aí. O Jack Charles lá embaixo. O Cameraman dele tá com frio, né? Não. O homem tá... O homem tá com blusa, rapaz do céu. Tá doente. Bateu forte. Tem um sinalzinho ali que tá meio cortando. A gente vai voltar lá já. Ó. 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 Acho que já saiu, hein? Opa. Olha aí, ó. Um carrinho. Deixa eu ver se é só isso mesmo. Nossa. Tem mais coisa ali. Ó. Mais um brinquedinho de criança. Um jipinho. Que top esse jipinho, gente. Tá batendo mais sinal ali embaixo ali. Vamos lá ver o que que... Se tem mais algum brinquedo aqui. Algum carrinho. Batendo o mesmo sinal pode ser mais um carrinho. Ué. Sumiu. Acho que não tem mais nada, não. Ó. Tá aqui, ó. Opa. Tá aqui, ó. Que isso? Não é carrinho, é uma bola. E agora? Como é que abre aqui, ó. Olha aí, gente, ó. Uma bolinha aí, ó. Cara, olha aí. Dá uma olhada nisso aqui. Gente, uma bola cheia. Olha esse aqui que legal. E olha o tanto de brinquedo que tem aqui dentro. Agora sim, hein. Agora... Tem brinquedo aqui que não acaba mais, gente. Olha aqui, ó. Bastante dragão, bastante... Carrinho, jipinho. Moto. Bichinho. Gente, olha o tanto... Olha o tanto de brinquedo que tem aqui dentro. Brinquedinho, hein. Criança saiu às pressas e esqueceu. E que bola que é essa aqui, hein. Saiba aí, Camelaman. É uma pokebola, né. Pokémon. Pokémon, pokebola. Igual a coisa assim. Aí, pessoal. Vê se o Camelaman tá certo aí, ó. Pokémon, pokebola. Vê se é isso mesmo. Olha aí, gente. Que top isso aqui, ó. Essa aqui... Eu, na minha infância, não tinha isso aqui, hein. Ó. Uma bola aí. Fica aí, ó. Os comentários se é uma... Olha aí. Coisa importada, ó. Coisa de longe aí, ó. Coisa caríssima, né, Camelaman? Uhum. Olha aí, pessoal. E mais um soldadinho aí. Eu não me lembro. Esse é de um filme, se eu não me engano. Só que eu não me lembro qual. Também não lembro, não. Aí, amigos internauta. Precisando de um detector de metal. Tá aí, ó. Patrocinador oficial do Ginho da Selva. A Noca do Brasil tem todos os produtos pra você aí fazer seu detectorismo. Pazinha. É detector de metal de várias marcas pra você. O Ginho hoje tá usando o Legend. Um ótimo aparelho. Você pode deixar na água. Que ele é super resistente. Mas a Noca do Brasil tem todo o equipamento pra você fazer seu detectorismo. As suas aventuras aí, como o Ginho faz. Precisando de equipamento? Então, tá aí, ó. O telefone pra vocês aí. Ganha o Zap lá na Noca do Brasil. Ah! Você comprando com o cupom Ginho da Selva, você ainda tem 5% de desconto e ganha um brinde do Ginho. Vamos lá com a Noca do Brasil e vamos a caça dos tesouros. Olha aí! Olha aí! Olha aí, pessoal! Uma bolsa cheia de areia. Ah, não. Não é só areia, não. Ó, moeda de um real. De dez centavos. Moedas de vinte e cinco centavos. Dez centavos. Cinco centavos. Opa! Esse aqui é diferente. Mais uma moeda de dez centavos ali que caiu. E mais um rosário aqui, gente, ó. Encontramos uma... Ó, tem mais moeda ainda, gente. Olha aqui. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui dentro, não. Ó, não tem mais nada ali dentro. Uma bolsinha. Mais moeda de vinte e cinco centavos. Moeda de cinquenta centavos. Olha aí, ó. Até vou contar aqui, ó. Um e cinquenta. Um e setenta e cinco. Um e oitenta. Um e noventa. Dois reais. Dois e vinte e cinco. Dois e cinquenta. Com mais vinte e cinco. Três reais e cinco centavos. E mais um roseirinho, ó. Já ajuda no pedágio, hein, pessoal. Três reais e cinco centavos. Mais... Deixa eu ver se não é ouro. Isso aqui não. Isso aqui é biju. Opa! Olha aqui, ó. Já saiu. Aí, câmera. Achamos um... Um fusca na praia. É fusca, né? Esse é um fuscão. Olha aí, ó. Achamos um fuscão. Coitado. Esse aqui tá detonado já, hein? Olha a lataria dele. Esse é de hippie, hein, Ginho? Esse é de hippie. É. Olha, pessoal. Achamos um carro aqui, um fusca. Totalmente detonado já aí, ó. Olha como é que tá a situação desse fusca. Parece que já foi pintado, né? Pintado e repintado. Dez camadas. Eu acho que ele era vermelho. Pintado de azul. Azul escuro. Depois pintado de marrom. Olha como é que ele tá a pintura do fusca aí, ó. Tá sem rodinha. Mas... Quem sabe o motor funciona ainda, né? Ali, ó. É atrás, ó. Ah, o motor é atrás? Não, não abre, não abre. Só tem o capu aqui na frente mesmo. Nenhum tesouro no capu do fusca aqui. Um fusca top, hein? Fica aí os comentários. Olha como é o salário. Nem que chora, aparelhinho. Opa! 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 Opa, aqui ó Olha aí pessoal Já apareceu Era um cordão bonito né E aí que oxidou tudo já né câmera Esse tá tudo enverrujado já Olha aí gente ó O local que mais tem quadro de Jogo de futebol, tênis É aqui nessa praia de Caiobá Olha o tanto de quadras que tem aí Que o pessoal vem aí se divertir Já vai né Charles Aí pessoal, bateu forte aqui ó Olha pessoal Tô até vendo aqui já Olha aí Dá uma olhada aqui gente Não fui eu que quebrei não hein Tá bem debaixo aqui Da onde o pessoal brinca aqui Qual que é esse aqui hein Ah esse aqui é um Samsung Olha aí pessoal Achamos um Samsung detonado, quebrado Pisoteado Não Descarregou a bateria Olha, parece que deram um monte de tiro nele Mas não é Ele foi pisoteado mesmo Olha Eu acho que o pessoal derrubaram aqui na Embaixo das quadras Pisaram um monte em cima Que olha a judiação que ele ficou Pior que esse aqui é louco de caro Gente, isso aqui Nada nada Isso aqui é uns dois mil A três mil Pra você trocar uma Um vidro desse daí ó Pode ver que aquele quebrou o vidro Vai ainda daqueles ultra né Eu acho É, acho que é ultra Que bairrinho gostoso Olha aí gente Nós estamos suados Cansados já Um anelzinho Já está todo detonado Mas a pedra dele é muito bonita Olha que pedra top esse anel Dá pra ver que é uma pedra verdadeira Mas o anel Já era hein Olha só gente Que top essa pedrinha aqui Aí pessoal Fica aí com esse cenário maravilhoso A gente, como falei A gente chegou aqui de madrugada Já é mais ou menos quase uma hora aí né De camarada vem E a gente vai encerrar Vamos encerrar com esse achado maravilhoso Que desse anelzinho E a gente vai voltar nessa praia maravilhosa Aqui em Caiobá Fica aí com esse cenário maravilhoso Com esse mar maravilhoso Com essa montanha Top demais gente Grande abraço pra vocês Vamos lá Caça os tesouros aí Tinha da selva Tinha da selva Tinha da selva